Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo, tropa, é isso mesmo, bem Continuando aquele vídeozinho então, né galera, do início do servidor, a gente tá começando a raidar as primeiras bases, tropa Eu assim que entrei no servidor, galera, passei perto das bases que tem em Ember e comecei a tirar print de tudo do mapa, né tropa Abama! Então, galera, comecei a tirar print de toda a base que eu passava perto que tinha Ember, que eu vi que dava pra raidar Uma base aparentemente pequena e boa pra raidar, né galera, que poderia ter loot Então, fui e tirei print do mapa, galera, pra poder marcar onde que tá o local da base, tá? Então, uma dica pra vocês aí, tropa, iniciou o servidor? Independente de qual o servidor que você entra, se já tá um pouco avançado ou se não tá Sempre que você iniciar o servidor, Project 9, você provavelmente vai passar perto de alguma base, tá? Algum jarvan que alguém fez pra poder iniciar o servidor, tá bom? Então, você abre o mapa ali e já tira o printzinho, daí você vai marcar onde você tá E você vai ter esse print de onde você tá e aonde que tinha uma base, tá? Então, você vai marcando isso aí, vai tirando o print, vai guardando esses prints aí E aí, quando você tiver suas bombas, você já sabe mais ou menos as bases que você vai raidar, tá bom? E o importante é que você não demore muito, tropa, pra raidar no começo do servidor, tá? Aqui é a mesma coisa do last, tropa, qualquer jogo de sobrevivência Foca em raid no começo ali, pra você conseguir juntar a loot da base dos outros, tá? Não fica focando só em loot, só em loot Porque depois, quando você for raidar essas bases que você pensou em raidar Alguém já vai ter raidado, né? E aí, alguém vai ter o loot que era pra ser seu, né, Pratinovski? Então, foca nisso, bem. Pega bastante loot e já começa a raidar, tropa Essa estratégia é muito boa, galera, principalmente pra quem joga em squad ali, né? Joga em duo, pra quem joga em duo, tropa, é uma estratégia muito top Você não precisa nem focar em fazer cartão amarelo ou cartão vermelho Você só faz o cartão verde Aí, os outros cartão amarelo e o roxo, o vermelho Deixa que os clãs ou os Pratinovski fazem E aí, você faz o quê? Você foca só em raid Só em loot de raid, Pratinovski Uma hora, alguém vai ter que ficar off E nessa hora, Pratinovski, é a hora que você entra em ação, né, Bem? Então, pra quem joga em duo, é ainda melhor ainda essa estratégia, tropa Nem precisa focar em sala de cartão, pegar loot e essas coisas Todo loot que você vai ter do começo ao fim do servidor, é só de raid E aí, você marca ali, mais ou menos, o top 1, o top 2, o top 3 E aí, você começa a marcar a base desse pra raidar, tá bom? Faz a sua base no local bem escondido, Pratinovski Porque aqui no Pratinovski, como vocês sabem, né, tropa? Aqui, loot de raid é igual água, Bem? Tem pra todo lado Bom, falando em pra todo lado, Pratinovski Como eu falei pra vocês, né, galera? Os vídeos pra frente agora de Pratinovski Poderia ter códigos ou não, né, Pratinovski? Senão eu ia avisar vocês no vídeo, porém, esse vídeo aqui Tem código, tá bom? Lembrando que eu vou colocar Um código pra vocês agora, aqui na tela, beleza? Prontinho aí, foi então O primeiro código, Pratinovski, lembre, galera Tem que colocar a letra maiúscula, letra minúscula Certinho, tá? Do jeito que tá aí, tropa Senão vai falar com o número, não existe, beleza? E pra você, Pratinovski Que não é membro do canal, não se preocupe, tá, galera? Os membros do canal, esse vídeo aqui, eles não Assistiram o primeiro, tá? Eu postei direto pra público, tá? Então ele ficou no privado, não ficou pra membro Eu deixei ele no privado, ó, tem cara aqui, tropa Na base, hein? Já consigo subir aqui? Vai, cadê o botão de subir, né? Ah, caramba, tem que arrumar o HUD aqui, tropa Deixa eu dar uma arrumadinha nesse negócio aqui rapidinho Cadê, meu? De onde que é o botão? Acostumado já com o Last Slime, tropa Fiquei, acho que, dois, três dias sem jogar o Project Evo Aqui, achei, ó Sabia que tinha deixado coisa errada Aí, ó Apareceu o botão de beber água, né, tropa? Eu achei que fosse de tomar água só Aí, agora ali é duas opções ao mesmo tempo, né? De tomar água e também de subir na escada Uma coisa que eu não sabia, né? Ih, eu acho que não vai dar pra subir aqui não, hein, tropa Eu, tá faltando pedaço Ah, sabia Faltando pedaço da escada Poxa, mas o Platinum aqui colocou a escada ali também Eu ia te falar, hein? Pior que eu não coloquei a escada, tropa Vamos raidar por aqui mesmo Mas vai faltar a bomba, galera Se o cara acha que vai estar online Não vai ter como terminar de raidar, não Mas vamos tentar, né? Beleza Vamos ver mais ou menos como é que tá a base por dentro Depois, quando a gente vir pra raidar ela de vez A gente já sabe mais ou menos a quantidade de loot que tem, né, tropa? Quer dizer, como é que é feita a base, né? Ah, bando! Aqui demora um pouquinho pra explodir, né, galera? Não é igual lá no Last Land Você coloca as bombas tudo de uma vez E explora tudo de uma vez só, né? Eu acho que deveria ter, galera, uma opção assim, né? Aí ficaria um pouco mais rápido na hora de raidar, né, tropa? Porque você demora demais Eu não sei, galera É uma coisa que ficou legal Ficou diferente e ficou bom, né? Não atrapalha em nada É só pra ficar melhorzinho mesmo, né? Beleza Platinum Falei que tava online, ó Então tá de ferro, tropa Normalmente não vai dar pra raidar mesmo, não Mas vou terminar de gastar essas bombas aqui, tropa Vou dar uma olhada Opa! Ó, jogando bomba pra me matar, ó Ei, Platinum! Eu sei que a bomba explode, Platinum Não adianta você jogar bomba no Alpha não, bem Bom, galera Já vou colocar outro código pra vocês aqui também, tá bom? Já vai aparecer na tela aí, bem Prontinho, bem E lembrando, tropa Falando mais uma vez aqui, tá? Coloca letra maiúscula e letra minúscula Certinho do jeito que tá aí Senão vai dar número que não existe, beleza? Aí depois vai lá e fala Ah, esse número não exige É porque você é a sua cabeça Que não existe inteligência, né Platinum? Tem que colocar o número igual, bem É uma senha Senha existe Letra maiúscula, letra minúscula Caracteres diferentes Enfim Tem que colocar exatamente que tá igual aí E pra você que já tem o código Platinum Não fica tentando resgatar o código Porque senão você vai acabar atrapalhando isso Às vezes você consegue pegar o código E acaba atrapalhando outro Platinum Que não tem o código ainda E tá louco por causa do código, tá bom? Então galera, todo vídeo de projeto pra frente aí Alguns eu vou colocar o código Alguns eu não vou colocar, tá bom? Não é todo o vídeo que eu vou pôr não, tropa Tem muito código aqui, tropa Que eu vou deixar pra fazer na live, tá? Tô esperando chegar os equipamentos que eu comprei aí Que eu falei pra vocês Que é a câmera e o microfone, né Ben? Eu vou fazer na live pra vocês, galera Sortear na live é muito melhor, né tropa? Fica bem mais divertido ali Dá pra gente fazer um sorteio bem legal E vocês verem ali ao vivo, né tropa? E agora vai ter aquela live com câmera, né tropa? Vai ter webcam, Ben? Vai ficar top demais, galera Realmente muito legal mesmo Lembrando vocês também, tropa Pra quem é membro do canal, tá? Como eu falei pra vocês Eu não posto vídeo primeiro pros membros Quando tem código, tá? Mas pra você que tem alguns benefícios Pra tirar do canal É só você se tornar membro do canal, tá bom? E pra quem já é membro aí E não tá no grupo do WhatsApp É só mandar mensagem lá no Instagram do Alphabem É Marcos Gomes no Instagram, tá bom? E no lugar do post ali Não é um zero maiúsculo não, Pertinol Quer dizer, não é um O maiúsculo É um zero, beleza? Bom, hoje é sexta-feira, né Pertinol? Lembrando que eu tô gravando esse vídeo pra vocês hoje Sexta-feira, tá galera? Ó, eu tava vindo aqui farmar A freira aqui, tropa Quer dizer, a noiva E acabei vendo um Platinovus Que morrendo aqui, tropa Ele morreu pra aquele Aquele cara de sniper lá, ó Eu voltei aqui correndo, tropa Eu já tinha colocado a cama Eu dei só... Ih, vou morrer Desgramado Vou tentar pegar a bandagem aqui, tropa Bandagem, bandagem, bandagem Eu já tinha pegado a bandagem Caramba, tropa Eu já tinha pegado e não vi Meu Deus do céu Bom, galera, eu voltei aqui de novo O guardinha aparentemente sumiu daqui, né? Eu tinha pegado uma Atomos e munição Cadê a munição? Aqui, peguei, boa Bom, deixa eu me esconder aqui agora Ó o guardinha Eu tenho que matar aquele guardinha primeiro Vou matar esse guardinha Que eu já adianto bastante, né? Libera dano, morreu a bosta Boa Ô, meu Deus Vem aqui não Zumbi, vai recarrega Rápido Meu Deus do céu Acelera bem Sai da frente Zumbi infeliz Nossa, galera No último segundo Eu ia morrer pro sniper também, ó Ele tá mirando por baixo do carro Meu Deus do céu Socorro Ai, não Gordinho, sai daqui Nossa, tomara que não venha o gordão aqui, tropa Se aquele gordão vinha aqui e explodir Agora, daí já era E tem mais gente ali, tropa O cara voltou armado agora Que eu tô escutando barulho de tiro lá na frente Eu não sei se ele tá fazendo assar de cartão Oxe, que bug é esse? Beleza, morreu? Morreu Mas, galera, não sei se é a internet Eu acho que é a internet aqui, tropa Tá lagando e tô teletransportando Voltando pra trás Ou a internet ou o servidor lagado, né? Eu tô jogando no servidor América do Norte, tá, galera? Eu só jogo nesse servidor Tem um europeu que dizem que é melhor Mas eu não sei, tropa Eu já tentei jogar no Euromix, mas No servidor da Europa Mas não achei muito bom, não, tropa Sem falar também que tem muito clã, né, galera? O servidor europeu tem muito clã, galera O cara joga em 10 ou 11 pessoas ali É muita coisa, tropa Eu acho que... Sei lá Muita botizagem, né, tropa? Eu acho que vai ter um servidor solo em breve também, né, galera? Tomara que tenha, né? Tem como abrir servidores também, né, tropa? Bom, todo jogo tem, né? Então, provavelmente vai ter como abrir servidor aqui no pré-activo também Que é o que vai mandar, né, galera? E aí a gente começa a abrir servidor solo Esse tipo de coisa E como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, né, galera? Tem bastante gift card ali que eu ganhei Então a gente vai ganhar gift card E vai gastar no próprio jogo, né, tropa? Isso sem falar que dá pra sortear também, né, galera? Sorteado pros Platinóvis que vem É isso mesmo, galera Fazer uma live aí sorteando gift card Não vou fazer dessa vez, tá, tropa? Dessa vez agora os gift card que eu ganhei Eu vou fazer tudo de servidor solo pra gente, tá bom? Eu vou, na verdade, vou dar os gift card A maioria eu vou dar pro Silvio, tropa Porque ele que sempre abria os servidores pro Alpha, né, bem? Sempre patrocinava, né, tropa? E aí é a única pessoa que eu confio, né, galera? Pro servidor que não ajuda Não tem ADM abusa, esse tipo de coisa, né, tropa? Então dá pra gente jogar tranquilamente, né, galera? Sem se preocupar com esse negócio de ADM E hack Enfim Bug não tem o que fazer, né, tropa? Infelizmente o Lash é feito de bugas, né? Ele tem um bug e o Lash foi feito em cima E servidor oficial tá praticamente impossível de jogar, né, tropa? Não dá mais Enfim, galera O Lash, na verdade, enfim Já tá um jogo bem... Oxe, esses Platinho dormindo aqui Platinho? Eu vim pegar o tomatinho aqui, galera, ó Eu gosto de pegar esse tomate, tropa Porque ele enche tanto a vida Quer dizer, ele enche tanto a água ali A sede quanto a fome também, tropa Ele é muito bom É a melhor coisa que tem é esse tomate O milho ali não compensa, não Platinho, vamos acordar bem Tem várias coisas, galera Só que o milho tem a abóbora também Só que são dois itens que eu mesmo nem pego, tropa Porque não compensa, ele enche só a comida ali, né? E o tomate, não O tomate ele enche tanto a vida Quer dizer, tanto a sede quanto a comida, a fome A julhadeira da minha base mesmo É só o tomate, bem Platinho! Aí o Platinho vai no banheiro É só a semente de tomate Eita, Platinovski Bom, galera Vou voltar lá pra base Vou levar esse loot aqui Ó, tem bastante madeira, tropa 5k de madeira Eu vou já colocar pra queimar logo de uma vez Nossa, deu muito bom, tropa É, já vou colocar pra queimar logo de uma vez Bom, galera Mas então é isso O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau